O presidente Lula se reuniu hoje com ministros, entre eles, Marina Silva do Meio Ambiente e Sônia Guajajara dos Povos Indígenas. Ambas tiveram as pastas esvaziadas pelo texto da MP de reestruturação da esplanada dos ministérios. Esse assunto deveria ter sido protagonista, segundo a apuração da repórter Luciana Verdolim, da Jovem Pan, em Brasília. Só que a quantidade de participantes, também como apurou a Verdolim, fez as questões se dissolverem no meio dos assuntos. E aí, ambas as ministras ficaram bem decepcionadas com a falta de diálogo, desse caminho de colocar ali as reclamações diante desse esvaziamento de ambos os ministérios. Como é que vocês veem, então, essas relações entre ministros e principalmente com o presidente Lula, diante dessas questões? Gustavo Segré. Primeiro, novamente, muito boa tarde para a nossa audiência. Agora, dá uma sensação de que a expectativa que era dessa reunião, especificamente da Marina Silva, que tem a pasta mais esvaziada, era vou falar com o presidente Lula e depois dessa fala tudo será resolvido. A participação de Alexandre Padilha, Rui Costa e outras pessoas muito próximas a Lula fez, precisamente, que essa pauta inicial não fosse a pauta principal. Imagino que a Marina Silva esteja hoje, neste momento, recapacitando se vale a pena continuar ou não. Sobretudo por outras questões da Petrobras com o Ivama, entre outras questões. A gente vai falar disso ainda hoje, nesta edição. Então, imagino que seja bastante excepcionante para elas, quando a expectativa era vou resolver e saiu da reunião sem nenhuma resolução. Seria difícil, no meio de uma reunião com tantos ministros e com tantos assuntos, tratar apenas estes e, principalmente, um assunto que é tão delicado para o presidente Lula neste momento, Piper? Boa tarde a todos mais uma vez. Olha, primeiro, a gente tem que entender se esse era realmente o tema principal do encontro. Segundo que, de fato, essa medida adotada pelo relator da reforma de governo, ela é muito estranha, porque isso é, como eu já tenho dito, uma clara interferência do legislativo numa reorganização do governo. É o governo, por exemplo, quem estabelece com quais ministérios ele pode contar e onde vai cada pasta. Inclusive, mudaram de novo lá o GSI, mas, enfim, mexeram nisso. Mas o fato é que, me parece que, no caso de esvaziamento desses ministérios, a questão não chega a ser tão grave, porque as áreas que deixam esses ministérios, elas vão para ministros também muito alinhados com o governo, como, por exemplo, o ministro Flávio Dino. A Marina Silva ontem falou, inclusive, na questão da Mata Atlântica, que o presidente Lula vai vetar trechos dessa mudança. Agora, é claro, pegando uma carona no que disse o Segredo, a gente vai falar sobre isso mais tarde, o mais importante em relação a essas áreas é a questão Petrobras versus Ibama. Inclusive, o ministro Rui Costa, depois dessa reunião, ele conversou ali com os jornalistas e ele mencionou que a versão da MP está desalinhada com a visão do governo e eles pretendem atuar nesse sentido. Vamos entender, então, com a primeira fala aí que a gente traz nessa edição. Vamos lá. O governo continuará trabalhando para que nos outros espaços legislativos que a MP ainda tramitará, que o conceito original dos pontos que foram mexidos e que, em nossa opinião, está desalinhado com as políticas que precisam ser implementadas, que nós possamos retomar, portanto, o conceito original daqueles pontos que foram modificados. Ô, Gani, você vê força do governo para conseguir reverter essa situação no Congresso, diante do que já vimos? Olha, Evandro, eu estou achando que é bastante difícil. O governo, ele perdeu nessa, né? A MP estava para caducar e aí a negociação foi bastante ruim. Vamos lembrar que o presidente da comissão mista, Davi Acolumbre, né? E aí há um total esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, ocorrendo migrações de funções para o Ministério das Cidades, Desenvolvimento Regional e Minas e Energia. O que favorece a toda a exploração de petróleo ali, a possível exploração de petróleo, melhor dizendo, na bacia do equatorial ali, do Amazonas, né? Então, é uma derrota, sim, para o governo. E a Marina Silva, servindo aí como essa ministra de ocasião, né? Quando interessa na questão ambiental, ela é utilizada. Agora, resta saber se o governo, ele patrocinou isso, né? Quer dizer, ele foi conivente com esse esvaziamento justamente porque ele teria interesses na exploração do petróleo ali na região. Quando eu falo governo, a figura do presidente Lula, né? Sim, a articulação do governo em todas essas decisões. Inclusive, você mencionou Marina Silva, ela também deu o recado dela. Vamos ver. Nós estamos vivendo um momento difícil, é difícil para todo mundo, mas pode ser que para alguns esteja mais difícil. O presidente Lula ganhou como legado da democracia, mas fazemos parte desse legado. É um governo de frente ampla e nós estamos aqui como parte dessa frente ampla. A gente não gosta de ver o que está acontecendo no Congresso. Importante, né? A gente não gosta do que estamos vendo no Congresso. Não é bom para ninguém. Gustavo Segret. É, mas aí, será que internamente o Lula não está colocando a Marina Silva como uma ministra de forma perante as relações internacionais, como uma garantia para as questões ambientais, mas sem poder, apenas figurativa? Isso pode ser uma teoria interessante, como comentava Allan, porque se isso for assim, deixa todas as questões de gestão que são muito importantes para o governo em outras áreas com ministros como Flávio Dino, que tem muita mais confiança e que se o dia de amanhã tiver que resolver, vai resolver numa reunião tetragete com o Lula. A Marina Silva já não. Ela tem uma visão dela, ela pode se colocar de uma forma rígida perante determinadas questões e está mandando recado todos os dias. Ontem vimos, hoje vemos e será que amanhã não vamos ter mais um depoimento da ministra Marina Silva? E, Perno, você entende que a Marina ocupe um espaço de protagonista da foto de ministra, mas não nas ações de ministra? Como é que você vê? Não, não é só uma protagonista da foto, não, tanto que o Brasil hoje anunciou que conquistou o direito de sediar a COP30, em 2025. Isso também é graças ao prestígio dela. Então, e isso é também uma ação de interesse do governo. Então, vejam, a gente tem que, às vezes, olhar para o todo, uma visão mais ampla em relação a isso. Então, sediar esse evento é algo muito importante dentro dessa estratégia de recuperação de prestígio dessa área que é um verdadeiro ativo do país. Mas não é incongruente? Não é incongruente? Eu estou de acordo com o que o Perno fala. É muito importante a COP30 fazer aí, mas justo na hora que tem uma importância tão grande mostrar a Marina Silva, tira o poder dela. É estranho. Para você também, Gani? Não, perfeito. Eu queria complementar a frase do SEGRE, o diagnóstico do SEGRE. Quer dizer, toda essa articulação, ou melhor dizendo, a falta de articulação do governo na tramitação da medida provisória mostra que talvez o governo teve interesse, sim, no esvaziamento da pasta do Ministério do Meio Ambiente, migrando para alas aí bastante fortes do Congresso Nacional, comandadas pelo PSD, pelo MDB. Resta saber se o governo simplesmente perdeu a pasta lá, o esvaziamento da pasta do meio ambiente para essas alas, ou não. Ou se alas dentro do governo estavam interessadas justamente em transferir este poder para demais partidos, para demais ministérios, para deixar a Marina Silva apenas como essa figura decorativa, né? Para vender o Brasil internacionalmente, mas para poder explorar aqui o petróleo e colher todos os dividendos econômicos e políticos para o governo. Enquanto o Gani fala, o Piperno estava discordando aqui de você, Gani, mas essa análise que foi feita por ele, Piperno, é muito parecida também com a análise política que eu vi em vários dos jornais, né, na imprensa aqui brasileira, de que tudo isso que aconteceu teve o aval do governo federal. Do que você discorda em relação a esse ponto de vista? Por exemplo, disso tudo que a gente está comentando hoje, já tem alguma coisa que é fato consumado? Zero. Essas supostas derrotas do governo aconteceram nas comissões temáticas, isso ainda vai ser votado em plenário. Ou seja, por enquanto não tem derrota. Outra coisa, na questão da exploração do petróleo, já tem exploração? Já tem autorização? Zero. Por enquanto, o que tem é a Petrobras reenviando ao Ibama toda a documentação exigida. Mas isso não sinaliza nada para você? Eu acho que por enquanto sinaliza que as duas partes que nessa questão estão em confronto, por enquanto, elas estão negociando. Agora, a gente não sabe qual vai ser o desfecho disso. Você concorda com isso, Seagré? Em parte, porque de alguma maneira, pode até ser, vou tomar como que é possível que a fala do Piperno esteja certíssima. Mas, de alguma maneira, isso é uma âncora para um governo que deveria estar fazendo mais coisas. Em lugar de ter uma reunião para programar projetos, questões de política de Estado, reformulações de políticas públicas e questões especificamente para ver daqui para frente como se faz, eles estão tendo que resolver questões vinculadas com o Congresso. Claramente, a Marina Silva falou, não gostamos do que estamos vendo no Congresso. E, em lugar de ter que ir para frente, tem que resolver problemas que não deveriam existir. Aí, claramente, falta um consenso da área das relações institucionais, Alexandre Padilha, chefe da Casa Civil, Rui Costa, com o Congresso para não ter essas situações. Bom, inclusive o Padilha acabou dizendo, depois desse encontro, vocês estão concordando aqui, O Padilha disse que, embora eles tentem trabalhar para que a situação seja revertida, que não estejam satisfeitos com as mudanças que foram feitas por meio desse relatório, mas que, independentemente do que se vote, do que se decida, o Lula vai continuar implementando o seu principal projeto, que é proteger a natureza. Esse é um recado que agora os ministros querem dar diante de toda essa tentativa de esvaziamento da pasta de Marina Silva em Alangane. Eu acredito que sim, até porque a pergunta a ser feita é por que que, então, durante a tramitação da MP, o governo não jogou pesado, não articulou, não falou com o Congresso Nacional justamente para evitar o esvaziamento da pasta do meio ambiente? Ele não operou nessa direção. Muito pelo contrário, ele deixou isso acontecer, ao meu ver. E agora passa uma mensagem juntando, inclusive, com a frase do Lula, inicialmente, ele posando ali de geólogo, dizendo que não haveria problema nenhum. Essa é a primeira fala dele na exploração de petróleo ali no Amazonas, mas depois ele volta atrás e fala, não, vou esperar aqui o relatório do Ibama. Então, enfim, juntando tudo, mostra que o governo não operou para a ala ambiental, muito pelo contrário. E agora isso vem a público, fica mais claro, e agora o governo tenta mudar o seu discurso. Nessa reunião de hoje, você acha que houve uma tentativa de alinhamento? Olha, vamos colocar as coisas aqui no mesmo caminho, senão esses ruídos vão acabar fazendo a gente tropeçar mais do que está acontecendo nesse momento? Se tivesse somente a reunião do presidente, eventualmente, do Rui Costa com as duas ministras, sim. Participando mais gente, não. E você, Piperno, de forma objetiva, como vê? Não, eu acho que, de fato, ele poderia ter conversado com elas, mas eu acho que também, como isso passa por votação no Congresso, optou, então, por um quórum um pouco maior.